Oi Ivan, a gente veio hoje visitar um blogueirinho, um blogueiro, um youtuber de Limeira. É mesmo? É, 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 olha aqui ó, olha o tripé dele ó, da manhada. Rapaz do céu. Olha o tripé dele. Olha que bacana, é igual de gente assim, criativa, é bacana, gostei. Feito com cano de PVC né, tovelo e tal. Vou copiar a ideia cara. Aí ó, tripézinho. É. Alô Caio Bortolã, fazer um desse pra nós. Quanto custou pra fazer esse tripé? Ah, deve ter custado pouco né? É. Esse aqui é o tripé do nosso blogueirinho que a gente veio visitar hoje. Não, eu queria saber quanto custou o tripé. Carma aí que a gente já vai perguntar pra ele. Porque eu quero comparar o preço com o tripé já industrializado, prontinho, que eu vou na loja e compro um tripé. Ou então eu faço um tripé que sai mais barato. Eu quero saber. É, a gente já vai perguntar pra ele então quanto que tá, quanto custou pra fazer isso. Sabe quem é essa pessoa, esse figura aqui que fez esse tripézinho? Eu não faço ideia. Bacana? Não. De pessoa tão criativa assim, não faço ideia. É. Quem seja, pessoa tão criativa como essa. É o Juraí. Ah vá. Você tá brincando. Isso é coisa do Juraí. É coisa do Juraí. Meu Deus. Mas o Juraí, eu vou contar uma coisa pra... Esse Juraí é impossível, rapaz. É impossível. A gente veio aqui, Ivan, caçar a Saracura. Sei. Mas... Paiou. É. Paiou. Saracura tá perdida. Aliás, deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Uma forma... Segura aqui, Juraí. Faz favor. Pra eu não quebrar seu tripé. Obrigado. Não. Pode ir. Pode deixar aberta a imagem. Não tem problema, não. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui. Olha onde a gente tá, ó. Olha aqui, beleza. Você tá na roça, velho. Tô na roça. Tô na zona rural de Limeira. Na lindíssima zona rural de Limeira. Aqui... O que que é aqui, Juraí? Qual que é o bairro aqui? Vem cá, rapaz. Aparece aqui. Aparece aqui. Vem aqui. Do meu lado aqui. Isso. Isso. E aí, Juraí? Juraí do Saracura. Tudo bem. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo aqui na Fazenda do Citro. Fazenda Citros. Fazenda Citro. Fazenda Citro é lá na frente. Ah, como é que é? Fazendo Citro. Fazendo Citro. Do verbo fazer. É. E Fazenda Citro é lá na frente. É. Não confunda, não confunda. Eu tiro meu chapéu por gesto de respeito. Ô, Ivan. Oi. O Ivan quer saber quanto custou esse... Quanto é que você gastou pra fazer esse tripé? Ó, esse daqui... Esse daqui praticamente não gastou 15 reais. Olha lá, Ivan. 15 conto. 15 conto. E quanto custa um tripé na loja? Ó, um tripé... Peraí, peraí, Juraí. Deixa eu ver aqui. Perguntar o seu grupo. Um tripé na loja, você vai pagar aí... Dependendo do tripé, você vai pagar uns 200 conto ou mais, viu? Tripé. É. Esse daqui é 50, foi paguei 50 centavos cada cotovelo. São 4 cotovelo, 50 centavos, 2 reais. 2 e T. 3, né? Aqui tem um também. Aqui, ó. 4 e T. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar. Tira o celular pra não derrubar o celular. Aí aqui, ó. Só pra gente mostrar, ó. São 2 cotovelos, 1 em cada... Mostra lá os cotovelos. Ó. São 2 cotovelos aqui, 2 cotovelos aqui em cima. Aqui embaixo, tá vendo? 2 em cima, 6. Arma aí, rapaz. 2 cotovelos. Aí aqui tem 3. Deixa eu me falar, rapaz. Só você quer falar, caramba. Tem 3 T's, né? É isso. Com mais um, 4. Isso. 4 T é 1,50 cada um, quando eu paguei, foi 3 reais. 6 reais. 50 centavos. Cada cotovelo, cada cotovelo. Então, 5 vezes 6. 5 vezes 6, 3 reais. 3 reais. Foi pra 9 real. 9 real. E mais 2 real. Um pedacinho de cano. Um metro de cano. E aqui tem outra utilidade aqui ainda. Já faz a coisa pensando no dia da manhã, Rumi. Sabe por quê? Porque vai que quebra um cano seu. Você pode fazer isso aqui, ó. Esse aqui é um tripé nivelado. Você pode ajustar ele, ó. Lá, lá. Como é que é? Faz aqui, pô. Faz pro povo. Cê! Aqui, ó. Mas será que você... Deixa o homem mostrar pra nós, rapaz. Não sei. Um exemplo aqui, ó. Você pode regular ele aqui, ó. Ele é tudo. É só encaixado, ó. Os cotovelo, ó. Os cotovelo eu coloquei. Eu colei por causa disso aí. Mas aqui, né? Aqui, ó. Você pode... Pera aí. Calma lá. Tira a mão. Delecente. Aqui, ó. Eu ponho ele cortado pra regular a altura. Ó. É todo desmontado. É engenheiro. E aqui, ó. Ó. Pra regular. Olha só. Normal. E aqui, além do mais aqui, ó. Essa parte aqui, eu fiz... O homem é um cientista, rapaz. Pensando lá na frente, né? E dentro do tripé aqui, do pé caninho, eu ponho um caninho com um ferrinho de vergalhão aqui, ó. Oi. 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 Vai vendo, vai vendo. Isso aqui já serve pra furar alguém, ó. Olha lá. Olha o tamanho da... Já virou uma arma do 007. É, não. Porque você tá com o tripé normal. Vem cá, Juraíza. A gente não consegue mexer com a câmera, rapaz. É na frente. O tripé lá na mão, ó. Pega o tripé dele. Pega o tripé dele. Tá lá na frente, mas não tem quem segurar o microfone, ó. Você vai, ó. Você fica aí no chão, ó. Aí. Oi. 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 Se o homem é engenheiro ou não é. O cara é engenheiro, rapaz. É cientista, é cientista. E a NASA tem que estudar o brasileiro, né? Tem que estudar, né? A NASA tem que estudar o brasileiro. Tem. 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 Esse é o tripé do Juraí, então. Multifacetário o tripé do Juraí. Ele fabrica mais pra vender? Ele fabrica pra vender? Se a gente pedir pra comprar um tripé desse, você faz um pra nós? Dois. Eu quero um também. Dois. Você faz? Desse daqui? É. Mas que tamanho você quer? Não. Do tamanho. Igual você fez aqui. Que tamanho você quer? Você quer do tamanho grande, pequeno, médio? Não, eu acho que esse tamanho que ele fez aí tá de bom tamanho. Com aquele espetinho e tudo. Vem com espeto? Vem com espeto e tudo? Não, eu posso colocar espeto. Vai lá. Pronto. Oh, é nóis na fita, Juraí. É nóis na fita. Então faz dois, vê quanto você quer, a gente paga. Vê o percentual de lucro aí. Vou fazer um. Isso. Aí a gente paga você. Presidente dá de novo, não dá o dado. Tá bom. Tá certo. Oi, Ivan. Oi. A gente veio aqui ver a Saracu. O homem é cientista. O homem é meteorologista, cientista. O que mais? O que mais que ele é? O que mais que você é? Você é meteorologista, cientista, engenheiro. O que mais você é? Ah, eu estou batalhador. Batalhador. Estudioso, preservador do meio ambiente. Quem é Juraírio? Conta um pouquinho. Onde você nasceu e faz quanto tempo que você tem? Ó, Juraírio, praticamente, o meu pai foi esse nome mesmo com a segunda causa. Que falou que quem chamava esse nome, um homem, falou pra ele, eu tenho apoio no nome Juraírio, que quem é Juraírio fica rico. Ah, fica rico. Fica rico. Mas até hoje eu não sei. Mas eu tenho minha casa, minha casa, minha fazendinha aqui. Como é que é, Ivan? Enganaram o pai dele. Enganaram o seu pai. Enganaram, não. Não? Meu pai está no céu, mas foi bem usado. Inclusive, tem uma curiosidade, Ivan. Oi. Porque eu estou com 64 anos. Até hoje eu não conheci nenhuma pessoa, pessoalmente. Eu sei que existe. Mas pessoalmente, assim, face a face com esse nome igual o meu, eu nunca tive o prazer de conhecer. O único Juraírio mesmo. Juraírio. O único Juraírio que você conhece é você. Tem Jurandir, Juastin, Jurandir, Jair. Mas Juraírio é raro. Como é que chamava, papai? É Braz Alves de Freitas. Seu Braz e mamãe? Dolarina Inácio Freitas. Olina. Dolarina. Dolarina. Dona Dolarina. Dolarina. Dolarina, isso. E está com 90... Ah, ela está viva. Está, graças a Deus. Está com 94 anos e faz uns tapetes de retalho lá, que é a coisa mais linda. Olha só. Olha o povo. É genética. É genética. Essa facilidade para fazer as coisas é genética. Eu tenho uma inveja. Sabe aquela inveja branca? Aquela inveja... Aquela que não maltota ninguém, né? Exatamente. De pessoa com a facilidade de fazer o que você faz. E tem gente que tem inveja só de bater o olho e já faz mal pra gente, né? Ah, não. A nossa não. A nossa é de querer o bem do próximo. Exatamente. Oi, Ivan. Oi. A gente veio atrás da Saracura. Saracura até agora acho que não apareceu. Fica aqui do meu lado que a gente precisa aparecê-la. É que nem eu falei pra você. A Saracura... Sim, rapaz. Aqui na minha frente. Ela é solta. Ela é solta. Não é presa. Ela é solta. Ela é meio ambiente. Tem vezes que ela canta no break, canta no morro, canta na barroca lá. Então ela é livre. Não pode prender o passarinho. Tá certo. E pra quem não sabe, Saracura é uma ave, né? É uma ave. Ela parece um... Uma galizé, praticamente. Uma galizé, né? Tamanho de galizé. Tem várias tipos de Saracura, né? Sim. Tem a Treipote, tem a... Outros nomes aí que não lembro aí. Mas tem várias tipos de Saracura. Mas a mais famosa mesmo é a Treipote. Qual que é a última atualização da previsão do tempo pela Saracura? Ah, pela Saracura provavelmente lá pra 19h da noite que vai arrancar a trovoada. Hoje? Hoje. E pode até não chover muito. Que nós estamos em um período de estiagem. Se chover, chove pouco. Mas que alguma coisa vem, vem. 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 A Saracura é o seguinte. Às vezes você fala, ah, mas canta no... O tempo tá limpo que for. Pode até não chover. Mas o tempo muda. Ou dá uma refrescada e nubla vai embora. É o efeito da Saracura. A Saracura sempre é certa. Sempre é certa. E você falou o negócio dela subir, dela descer. Como é que é isso? A Saracura é o seguinte. Se você perceber que ela tá cantando. Que vem aqui, por exemplo, ó. Da casa, você vê aquela cantante baixada pelo dobrejo. Com três dias, provavelmente o tempo muda. E você percebe que ela subindo. Morra acima. Com cinco, três dias, provavelmente o tempo muda. Muito bem. E a lua? E a lua e o sol? E a lua? E o sol? A lua é o seguinte. Vem pra cá. Fica aqui. Ele vai se afastando. Ele tem medo. É, peraí, que ele tá... Eu vou mostrar pra ele o que é mamona depois. A lua, pra você ter ideias, né? Que nem a lua. Nós estamos na lua agora. É crescente. É crescente. A lua crescente tá assim, né? Ó. Pra você ter ideia, é meia lua. Meio arco. Se ela estiver nivelada, ela não tá chovendo. Se ela for pendendo assim, ó. For pendendo, é sinal que tá despejando água. Você pode reparar na lua que ela tá crescendo e ela tá tombando. Provavelmente, semana que vem, é lua cheia. Certo? E toda lua cheia é fria. Pode até não friar. Mas nem que for por um dia, o tempo refresca. Tá dentro? Tá. É, isso é o observador da natureza. O observador da natureza. É, é claro. Desde quando que se observa a natureza dessa forma? Você entende o que é a natureza? Aí eu observo. Dei quando era pequenininho, meu pai trabalhava na rosta, né? Aí ele fala assim, olha lá, vai chover. Por quê? Aí ele mostrava, a lua tá pensta, essa lua tá despejando água. Então aquele grava, ela mexe da gente, né? Vai gravando, a gente não esquece. Oi, Ivan. Oi. Além da Saracura, por aí tem um monte de coisa. Cadê aquela folhinha que eu tinha deixado aqui? Aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Eu achei a coisa... Isso aqui, ó. É folha do que é isso? Essa aí é jabuticaba. Jabuticaba? Jabuticaba variegata. E a folha, eu não sei se vocês conseguem ver, ele diz que é cor de rosa. Eu sou daltônico, eu não consigo ver. Mas é cor de rosa isso aí. Ela é variegata, ela é verde, a folha branca. E quando tá vegetando, ela fica cor de rosa assim, ó. Então a copa da árvore, a fecema, vira igual a sapucaia. E a sapucaia, quando ela vegeta, né? A folhada, fica cor de rosa. E o fruto fica diferente? O fruto fica diferente ou não? Não, o fruto ainda é desconhecido. Agora que tá surgindo algum fruto, mas ele é meio rajado, variegato também. Mas já tá tendo já. Ele fala muito de capim... Capim, como é que é? Capim, barba de bode? Barba de bode, bigode de bode é bom, né? Ivan, não acredito. Você não acredita, Ivan? No capim, no capim barba de bode? Eu conheci capim barba de bode nos meus tempos de Araraquara. Eu conheci capim barba de bode. E o capim barba de bode, quando secava, pegava fogo, que era uma maravilha, hein? Pega fogo? Não, não. Quando seca, ele pega fogo. Mas não passa, normal. Mas esse capim barba de bode aqui é um outro tipo de barba de bode. Eu vou mandar foto pro Tiago. Esse é um capim filiglote barba de bode. É um capim ornamental que é próprio jardim. Ah, tá diferente. Eu vou mandar uma foto pro Tiago. E ele tá plantado aqui, Ivan, num lugar, e ele é cultivado, esse capim, rapaz. Eu vou mandar. Parece que, você fala capim, né? Parece que é aquele negócio que cresce no meio do mato. Não, não é nada disso, não. É uma baita de uma planta bonita. É diferente, né? É diferente. Ele é diferente. Tá aí a imagem, Tiago Carvalho. É bem diferente. 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 Olha aí, ó. Isso é uma plantação de capim. Aí tem uma trem muda aí pra vender ainda, ó. Tem uma trem muda. E é daqui que você tira. É da terra que você tira. Não. Isso aí é uma matriz, uma forma matriz, depois eu vou multiplicando. Não é mato nativo, não. Isso é mato de jardim, que a gente tem que fazer a matriz pra cultivar ele. Tá certo. Ô, Ivan. Oi. O Juraí mostrou pra mim agora há pouco. Como é que chama? Aquela manga proibida? Não, 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 não. É uma manga proibida. É que a manga, a manga, é. Você pode acessar o canal do Juraí se você quiser saber o que é a manga proibida. O canal do Juraí está onde? No YouTube, né? Canal do Fio, hein? Canal do Fio. Canal do Fio, a danada, proibido pra 21 anos. Manga danada. Ela tem um formato diferente, Ivan. Sei. Nem me diga. Ela tem um formato bastante diferente. Nem me diga. Manga danada. Dá uma olhada. A proibida. A proibida. A proibida. Só pra maiores de 21 anos. Só pra maiores de 21 anos. Tem uns que gostam, outros que não gostam, mas eu... Tá bom. Deixa eu te cortar antes que a gente arrume problema pra mim. Ó, aqui, eu devo fechar a câmera aí que eu vou pegar uma planta aqui. Cadê a planta? É aqui. Ela tá aí? É aqui. Rapaz, ele me deu um tamanho de planta aqui, ó. Isso aqui, ó. Fruta do milagre. Segura essa planta, vem cá. Segura essa planta aqui. Essa planta aqui, Ivan, ela tem uma fruta aqui, ó. É uma frutinha vermelha, é isso? É uma frutinha vermelha. E o que que essa... Por que que essa fruta chama fruta do milagre? Essa fruta aqui é conhecida por fruta do milagre por quê? Ou essa fruta... Eu vou tirar uma foto do fruto. Ó. Essa frutinha vermelha aqui, ó. É, eu vou tirar uma foto. Você chupa ela, aí você chupa que não é como se fosse uma bala normal. Você vai estourar ela na boca, tem até uma poupinha branca, que nem a jabuticaba. Aí você vai chupar a tuba e ela é adocicada. Aí, depois de uns 10 minutos... Espera aí que não deu certo. Aí você quer uma frutinha vermelha, né? Aí depois de uns 10 minutos, você chupar do ela, passou na língua tudo, tirou com a poupinha na boca, né? A boca vai ficar uma sensação adocicada, né? Aí você pode pegar um limão ou qualquer coisa azeda e chupar que a transforma. A acidez em açúcar na boca da gente. Sim. O efeito dessa planta aqui é como ela engana as papílulas gustativas da nossa boca... Engana o cérebro. Como é que é? Engana quem? O cérebro. O cérebro? A outra que você falou lá. A papila, rapaz. A outra lá, dá lá, dá lá. Não, 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 não. Você acabou de falar. Papila? Papila. Papila é uma célula gustativa. Papila, como é que é? Papila gustativa. É uma coisa que você tem na boca, Goli. Mas tem que falar bem difícil, tem vez em quando. É, jura aí. Aí a transforma a acidez em açúcar... Tem a foto aí, Tiago. Pega a foto aí. Transforma a acidez em açúcar na boca da gente. Tudo que é azedo se transforma... Adocica. Adocica, meu amor. Adocica. Adocica, meu amor. Adocica. Ah, que beleza. Quem que ia pagar o Guaraná pra ele, pode pagar que dançou aqui agora, hein? Olha lá, é essa fruta aí, ó. Tá vendo? É uma frutinha vermelha. Ela parece o quê? Ela parece um... Um café. Um cafezinho, né? Um café. Café maduro. Tamanho do café maduro. É, né? É. Como é que chama a planta? Aí você pode comer com casca e tudo. Pode. Como é que chama a planta aí? Mas é uma fruta que tem de comer, assim. É uma fruta que é cruzidade. Ela te chama a fruta? Uma orientação. Não é porque ela faz milagre que vai adocicar a boca. Nem tudo que é azedo você vai enfiando na boca também. Ah, não. Claro. Não dá pra também... Não dá pra enfiar tudo na boca também, né? Você vai falar que deu um aconselho, né? Não dá pra enfiar tudo na boca também. Não dá. Não dá. Não dá. Como é que chama a fruta? É fruta do milagre? Fruta do milagre. Mas ela tem um nome técnico? Eu não lembro agora. Ah, entendi. Ela tem um nome técnico. E essa fruta aqui, ela é da origem da África... Lá da África. Da África. Da África. É africana. Tá bom. Esse aqui, Ivan, esse vaso aqui, ó. Inclusive, tá até embalado aqui. Esse vaso aqui é presente pra nós. Olha que legal. Que bacana. Presente pra gente. Tem duas frutas maduras aqui, ó. Eu vou comer uma e você come outra. É certo, Ivan? A gente vai fazer esse teste amanhã. Sideroxilon dulcificum. Como é que é, Ivan? Sideroxilon dulcificum. É... É xingamento? Não, é o nome científico. Ah, é o nome científico da fruta do milagre. Também conhecida como Sincepalum dulcificum. Oi. Fala. Oi, Ivan. Você falou, você falou. O que que a Saracura falou ontem? Ela falou que o hoje tem pra mudar. Que provavelmente a tarde vem a chuva. E tá começando a chover. Tá choveu. Tira aí a imagem, Tiago Carvalho. Deixa eu mudar a câmera aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui pra mostrar pro povo que começou aqui onde a gente tá. Começou a chover. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou me dê. A gente tá coberto, mas ó. Não, fala aí pro Juraí. Eu fui forçar aqui na internet sobre essa fruta do milagre. Sim. E eu encontrei aqui o nome científico dela. E tem alguém dizendo aqui o seguinte. Que a fruta do milagre, ela tem uma ação de modificar o paladar azedo em doce por até três horas. Três horas? É, você põe ela na boca, como o Juraí falou, vai ficar essa sensação de doce por até três horas. Como ele falou, se você colocar limão na boca, vai adocicar o limão. E é, além disso, ela traz benefícios à saúde. Ela é antioxidante, anticancerígena e antibacteriana. É mesmo? Olha só. Fica aqui do meu lado. É antioxidante, como é que é a melhor coisa? Anticancerígena e antibacteriana. Antibacteriana. É, tem muitas coisas. É que a gente não fala porque a gente pode falar muito pra longa a entrevista. Mas tem muitas coisas. Só pesquisar, sai tudo na internet. Muito bem. Então é isso, Ivan. A gente veio conhecer a Saracura. Falhou. A Saracura não tá aí, Fial. A Saracura se enfiou em algum buraco. Né? Deixa eu perguntar pro Júlio. Solta, claro. Deixa eu perguntar pro Júlio aí. Pergunta pro Júlio aí se ele conheceu o seu Cirilo. Conheceu. Seu Cirilo, eu falava pro Teuzinho. Ele tá ouvindo. Não só o seu Cirilo, como a família dele. O João Pereira. O Teuz Cirilo é o seguinte. Ele é conhecido como Manézinho. É Manoel, Cirilo e Pereira. Verdade, Manézinho. E nós conhecemos por Manézinho. Manézinho, verdade. Nós somos gente querida dele. E, além disso, a mãe do Manézinho, que é o seu Cirilo, era a dona Albertina. Morava na Dieberg. Era uma das maiores brasileiras. Uma mulher que, pra mim, é uma santa. É. Sabe por que que eu perguntei? Sabe por que que eu perguntei se ele conhece o seu Cirilo? Hã? Porque a nossa ouvinte, a Ana, tá falando aqui que o Juraí lembra o seu Cirilo. O Juraí... Você viu o que que a Ana falou? Falou que o senhor lembra o seu Cirilo. Ô, é um orgulho. Inclusive, eu trabalhei pro seu Cirilo. Trabalhou pro seu Cirilo? Enxertei manga pro seu Cirilo. É mesmo? Trabalhei na chapa do sítio ali do Valentim, em Blandão. Ele formava a muda ali da meia com o senhor ali, né? Sim. Aí, quando era pra enxertar, eu e outros enxertadores enxertamos manga pro Manézinho, que é o seu Cirilo. Ah, tá vendo só? Juraí tá aqui, vó. É o povo da roça, rapaz. É. É o povo da roça aqui de Limeira. Estão pensando o quê? Você acha o quê? Aí, ó. Canal do Juraí. Olha lá, tá com mais de... Aliás, eu acabei de me inscrever aqui no meu YouTube. Mais de cinco. Rapaz, você tá famoso, hein? Ah, toma fala, né? Eu não sou Roberto Carlos, mas toma fala. Ah, entendi. Ele não é o Roberto Carlos, mas ele... Isso é uma figura. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, né? São as personagens de Limeira, Ivan, a gente veio conhecer a Salacura, faiou, mas a gente teve o prazer de conhecer o seu Juraí, que tá aqui figuraça da melhor qualidade e acima de tudo um homem da roça e que entende o que a terra, o que a natureza fala todos os dias, Ivan. Então deixa aí meu efusivo abraço, meu fraternal abraço ao Juraí, grande Juraí. Um abraço, Juraí, obrigado. Obrigado a você e obrigado principalmente ao Ivan, que ele mandou você vir conhecer o Salacura. Se você tivesse falado pra gente que ela tá aqui, a gente poderia até ver e confirmar dela, mas ela não tem como porque ela é solta. Eu não mandei nada. Talvez eu gostaria que ela cantasse nesse momento, mas é raro. Eu não mandei nada, é ele que tava com vontade de conhecer a Salacura. É eu que vim conhecer a Salacura, ele não mandou nada. Ela não manda nada. Mas a Salacura, Ivan, tá no meu canal lá, que um dia eu peguei ela, o cachorro quase pegou, eu tovei ela na moita ali. E eu conheci a Salacura. Eu filmei e tá no meu canal lá, tanto eu falando dela, como soltando ela. Se você quiser ver a Salacura do Juraí... Canal do Fio. Canal do Fio, tá lá. Eu conheci a Salacura, pelo vídeo, eu conheci a Salacura do Juraí. Obrigado pela participação, obrigado pela receptividade. A gente tá sempre à disposição, o WhatsApp do Educador é sempre aberto pra pessoas como você. Com prazer e eu pra honra ter vocês aqui. Obrigado. Ivan, esse Juraí, uma das figuraças que a gente tem na nossa cidade e principalmente aqui na Zona Rural. Um grande abraço ao Juraí. Esse é o Juraí, né, que sempre participa do nosso programa aqui, mandando aquele boletim meteorológico direto da roça. Boletim meteorológico baseado principalmente no comportamento, nas atitudes da Salacura, né, essa ave que o Juraí deixa solta lá na natureza. nada de colocar na gaiola, não, tá solta lá na natureza, ela fica à vontade e vai pra onde ela quiser, a hora que ela quiser. Por isso que o Gomídio foi atrás dela lá e não achou. Gente do povo, trabalhador, cidadão eleitor contribuinte dessa cidade aqui, gente da roça, que trabalha duro na roça lá pra produzir coisas boas pra todos nós. E eu não conhecia essa tal da fruta do milagre, fiquei conhecendo graças ao Juraí. Que bacana, a fruta do milagre, aliás, quem falou aqui que tem, deixa eu ver, tem alguém aqui não, a Roseli Pires, a do bairro do Pinhal, tô falando da gente da roça aqui, ó, gente da roça. A Roseli diz que lá, na terra dela lá, né, do bairro do Pinhal, eles têm lá a fruta do milagre, tá vendo que legal? Então, como é que usa essa fruta do milagre? Ela é só uma coisa curiosa pra gente pôr na boca e ficar tendo essa sensação de adocicado na boca, né? Ou tem alguma coisa que a gente possa fazer com ela? Aliás, seria interessante se a Roseli souber o que a gente pode fazer com essa fruta do milagre, porque parece que era uma espécie fácil de encontrar por aí, né? Pelo que eu vi aqui na internet, rapidamente aqui no seu Google, parece que era uma fruta fácil de encontrar, muda dela. Aí, como é que a gente usa? A gente faz suco, a gente faz chá, a gente faz o quê? Faz uma bebida com ela, alguma coisa assim, né? O que será, né? Como é que será que a gente faz com essa fruta do milagre que eu não conhecia, fiquei conhecendo agora. Esse é o grande juraírio, viu?